Olá pessoal, tudo bem? Agora eu tô na roça, olha aí, falei pra vocês, vamos começar a série do Piauí, tamo agora indo pro povoado de São Miguel. Diga aí, meu amor, a esposa Helda vai falar aí, galera, quem que nós estamos indo pra ver agora? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas nós estamos indo ver os meus pais, que estão nos esperando desde cedo. Isso, então galera, essa aqui é a estrada, isso aqui é o povoado de São Miguel, pra sintonizar vocês, é o sul do Piauí, tá? É no sul do Piauí, e aí o que acontece? A gente, vou passar no, o que eu quero ver é mato mesmo, e eu já sou muito feio, aí o que acontece? É, aqui é o sul do Piauí, é a cidade mais próxima, é Júlio Bózio, 15 quilômetros de estrada de chão, e aí nós vamos agora, estamos chegando no povoado, nós vamos ficar aí na casa do seu estrangeiro lá, que é meu sogro, mas Filismina, aqui tem outros vídeos deles lá, tem outros vídeos e tal, tem um carro aí atrás, olha, tem um carro aí atrás, olha, eu passando o carro aqui na frente. É, é atrás. Então galera, a estrada é essa, choveu nessa região, né meu amor? Choveu bastante, e nós também estamos com uma, é no carro hoje com a gente, daqui a dia a gente viaja só nós dois, né? E hoje nós estamos com minha prima também, a Ludmara também, que é irmã. Ah, é um abraço aí pra Ludmara. O pai dela mora aqui, que é irmão da minha mãe, nós vamos fazer um almoço em família. Isso galera, é muito bom. O almoço vai ser no domingo, dia 21, eu vou filmar esse almoço, vai matar o que lá? Diga aí pro pessoal. Vai matar uma faca. É menino, churrasco é garantido, né? O negócio vai ser bem assim, simples, vai raiz daquele jeito. Da roça mesmo. É, é almoço da roça com gente simples, então não perca os nossos vídeos, tá? Não perca, então a gente vai fazer uma série legal aqui, nessa região, aqui do sul do Piauí, no povo lá de São Miguel. Olha a lareia de ela. Olha, olha. Não conheceu, não? Não conheceu, não? Nem nome de chuva. Não é dessa coisa. Ah, mas só que... Desculpa. Não, relaxa, querido. Então, olha aí, ó. Então, estamos chegando aí, estrada. Isso aqui é estrada, chão. Eu já peço pra você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho, compartilha. Agora eu tô na roça. Literalmente, né? Agora sim. Agora nós estamos aqui no estilo que a gente gosta, né, amor? A gente gosta, né, amor? Isso. A gente gosta desse esquema de roça, galera. A gente gosta. É muito bom. Deixa eu botar aqui um pente pra ficar legal. Então, olha só aí. Vai mostrando aí, ó. As poças d'água. Tá bem. Nós vamos também pra roça dos Santos lá, o seu pai, né, amor? Isso, vamos sim. Vamos lá. Ele plantou o quê? Ah, se a gente não for, a gente apanha. Aí plantou feijão, plantou milho, melancia, abóbora. Pronto. Vocês vão conhecer a roça do pai da minha esposa. Seu Santos, não. Quantos anos tem, amor? Meu pai tá com 72. 72 anos e ele vai na roça sozinho, limpa, planta, cuida e colhe, gente. E tem vezes que vai duas vezes por dia. Duas vezes por dia. É uma distância considerável. Boa, é. Mas vamos fazer essa filmagem com ele também. Então, gente, é isso que eu quero dizer. Vamos ver, gente. Tá chegando já, né, amor? Tá chegando já. Tá pertinho, né? Vamos chegar lá no povoado, só ver a reação do pessoal. E nós vamos finalizar o nosso vídeo, tá, galera? Mas espero que vocês estejam gostando aí. Então, já que você tá assistindo pela televisão, pega o celular. O que você vai fazer? Pega o celular. Vai lá. Agora eu tô na roça. Se inscreve. Dá um like, comenta e compartilha. Dá uma força pra nós. Isso que isso é muito legal, porque aí nos entusiasma, né? Trazer pra vocês esses vídeos. Mostrar um pouco disso aqui. Quem saiu da roça, tem vontade de voltar, né? Vai ter a oportunidade de matar a saudade com a gente aí, claro. Toda estrada de roça, né? Seja em São Paulo, Minas Gerais, qualquer lugar do Brasil, sempre traz lembranças, né? Sempre traz. Olha que legal. Olha só isso aqui. Quebra-mola. Quebra-mola, é. Na estrada da roça. Na estrada da roça. E aí, tá bonito aqui. Tá bem verde, né, meu? Tá bem verdinho. Tá bem bonito mesmo. Olha aqui, ó. A moto pode deixar que ninguém mexe, ó. Não vou filmar a placa, não, que é daqui a pouco. Não, tem problema, não, não. Não, tem problema. É, eu. Quem mandou, dá aí, menina. Ah, menina. Ali, ó, não sei. Você comentou a casa, fez essa aqui, né? Olha lá, ó. Cuidado, nem moça, nem moça. Não, não. Nem moça, olha lá, olha lá. Essa aí, misericórdia. Quase que... Quase, quase. Quase, quase. Ai, meu Deus do céu. Não, mas é bom, é bom você filmar, pedir autorização, tá, gente? Não vai chegando filmando sem autorização, não. Com a cidade das pessoas. Tamo chegando, tamo chegando. Ali, ali é a entrada de São João, né? É. Passou, né? É. Tamo chegando. Miguel de... São Miguel de Açúcar. São Miguel de Açúcar. O pessoal chama São Miguel de Açúcar. E pra cá já não choveu, ó. Ó, já tá seca aqui, né? Já tá seca aqui. Olha que estradinha boa, gente. Que gostoso essa estrada, ó. Quem que não gosta da estradinha dessa? É. Tão demais, né? Aqui desliza. Aqui desliza. Gente, outra coisa interessante. Nós saímos de Brasília e vemos, rodamos mais ou menos mil e... mil e quantos quilômetros da motel Júlio Boja, você sabe assim? Dá 912. 912. Todos eles no asfalto tapete. 912 quilômetros no asfalto tapete. É... Muito bom pra andar. Então, o pessoal aí é da região, né? Tipo, Urimatar, Corrente, Júlio Boja, Parnaguá. Então, de parabéns, né? Cuidando da estrada. Porque quando a estrada é boa, é... Como se diz, é... Melhora, né? O pessoal, né? É... A estrada tem que ser muito risco. Que vamos, que vamos. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, galera. Dando uma aceleradinha aqui. Não pode andar muito rápido, porque... Sabe como é que é, né? Tem que sentir a estrada, então. Ah, quero mandar um abraço também, gente, pro meu amigo Chico Museu, tá? Chico Museu é um grande camarada lá de Esperantina, Piauí. Já tá chegando quase a 2 milhões de seguidores. Se você gosta de assistir. Um abraço pro meu amigo também, YouTube, Silvio de Jesus. Vou deixar aí os links, né, amor? Pra ele, vamos botar os links. Isso, isso, isso. É, vou botar os links. Olha as vaquinhas. Olha aí, olha aí. Olha os bezerrinhos, que coisa linda. Vou abrir aqui pra mim esconder. Olha que bonitinho, faz só. Olha, que bonitinho. Olha os bezerrinhos. Ei! Olha aí. A mulher ficou com medo. A beijinha não veio não. Olha isso, é coisa da roça. Chovendo, o pastar. Matar aí a vontade pra eles comendo. Vamos que vamos. Tá escurecendo. Tamo chegando, tamo chegando. Aí! São Miguel de Açúcar. São Miguel. Vamos só finalizar e a gente vai deixar você aí na casa do seu tio, tá, minha filha? Do seu pai. Do seu pai, do seu tio. Tô doido. Se gole. Aí, gente, ó. Finaliza, né? São Miguel, ó. Esse aqui é o povoado. O povoado de São Miguel, ó. Olha só. Tem asfalto, Fih. Que negócio aqui. Aqui o negócio aqui é tão chique, velho. Tá aqui tão chique, massa. Aí, ó. Tá. Tamo filmando. A galera aí. Calma! A galera não pode filmar. Calma. Eu vou... Eu vou filmar de novo, mamãe. Eu vou filmar de novo. Ei, tio Chico! Tio Chico, cheguei! Oi! Olá! Finaliza. Olha lá meu pai. É? Aí, ó. Olha, não vai levar ela, não? Oi! Finalizá, mamãe. Ah, o carro não passa ali, não. Oba! Aí, ó. O homem mais bonito de São Miguel. São estante lá, ó. Alô, gente. Vamos fechar os vídeos aqui. Alô, galera. Obrigado. Tchau, tchau.